nós estamos aqui na Serra do Alegre e aqui o pessoal tiraram o rossu, como o pessoal está tirando nessa época eu pedi para o pessoal deixar isso aqui eu estou vindo aqui com um baldinho de margarina, porque a margarina se lavou ela não tem substâncias tóxicas imagina, se tiver a mínima que o ser humano consome isso aqui, claro para a abelha é diferente, não podemos comparar a abelha com o ser humano mas olha, estava bem um pouco raso, é muito comum encontrar aqui nessa chapada, na Serra do Araripe, no complexo Serra do Araripe e o que a gente vai fazer aqui, eu não vou pegar ele de imediato, o medo é que é mais a ação de algum predador, um peba por exemplo porque as abelhas estão aqui, eu vou tirar esses blocos, o rapaz que eu pedi, ele já deixou aqui então vamos tirar, está aqui a cria da abelha, as abelhas estão aqui, elas estão resistindo, elas estão ali, está tudo aqui eu vou ter o máximo de cuidado, que a abelha não consegue mais ficar aqui aqui ela ficou agora exposta aos predadores vou transferir, aqui está só as cria, o ninho da abelha, vamos dizer assim vou transferir para dentro desse balde, vou deixar o balde aqui como ele vai ficar aqui nessa posição aqui, as abelhas vão entrar trouxe aqui um cano de instalação elétrica e espero que dessa maneira a abelha fique aqui mais um tempo depois é que eu vou transferir ela para um local seguro lembrando que essa abelha é de subsolo, ela está aqui ainda primeiro, uma coisa que não choveu, já estou vendo ali que já tem florídio é a mosquinha, mosquinha que é terreiro então o medo aqui agora é a mosquinha invadir e acabar com esse ninho então nós vamos tirar aqui, eu vou tentar transferir o ninho evitar a presença da mosca aqui para dentro desse balde e deixar isso aqui por um tempo, ela se adaptar mais aqui aí depois eu levo para o local, o mel a pessoa levou, deixou aqui o ninho da abelha olha aqui pessoal, uma das coisas aqui, o que aconteceu com a mosca, a florídia tudo é, isso aqui é casula, já soltou uma parte, só tirando para vocês verem isso aqui é da mosquinha, a mosca aqui na minha mão matei, só para a gente ver aqui a mosquinha florídia essa é a praga chamada de praga, eu chamo a das abelhas, então aqui ó eu vou pegar tudo que temos aqui, esse ninho, o mel foi levado eu vou tirar todos esses florídia aqui ó, isso aqui eu vou descartar aqui para ficar longe e a questão aqui é transferir o ninho aqui, provavelmente a rainha está aqui dentro, eu não vi ainda a rainha mas ela está aqui dentro, olha aqui a mosquinha aqui está o ninho da abelha, como é tirado, depois que é tirado assim gente, ela aqui ó, olha o tanto aqui ó, só para a gente ter uma ideia, olha, isso aqui tudo é as abelhas, as mosquinhas ó que ela já fez aqui de postura, se levasse isso aqui dentro do ninho, isso aqui já era olha, essa parte aqui está toda cheia, só para a gente ter uma ideia para quem não conhece, isso aqui é um dos maiores inimigos das abelhas aqui ó, essa parte aqui ó aqui é ter cuidado para não perder a rainha, a rainha está aqui no ninho aqui ó, aqui ó, tudo cheio aqui ainda nasce, poderia nascer outras, aqui ó olha, isso aqui é tudo, sai cada um bichinho desse, sai uma mosca adulta e aqui é todo cuidado aqui está o material dela, parte do material, as mosquinhas estão aí invadindo aqui é o polio, o saburá, samburá, como é o nome popular pronto, aqui está o ninho da abelha essas abelhas aqui são todas adultas? são, todas aí são adultas questão agora a gente, o medo agora é a quantidade de mosca agora, eu estou pensando em pegar só o ninho aqui como está agora eu teria que alimentar essa abelha questão agora é alimentar essa abelha para ela crescer, não sei se ela vai ter muito sucesso primeiro, a gente não vai conseguir eliminar 100% das moscas que estão aqui e aqui certamente ainda vai ficar alguma que está aqui em formato de casulo a gente lembra que essa mosca também é um tipo dos tipos de inseto, tem metamorfose completa elas formam ovo, larva, pulpa, casulo vamos estar aqui, a gente vai fazer esse material aqui eu vou tentar salvar é, vou tentar salvar esse material aqui que é o alimento da abelha, mas eu não posso pegar ele de qualquer jeito tem um sugador aqui para tirar o máximo aqui ó, olha aqui a quantidade de, de postura ó isso aqui tudo é postura, vamos tirar só isso aqui para a gente ver ó aqui em cima ó, abaixo, só o que tem ó ó, olha a mosca aqui então vou pegar essas abelhas isso aqui é o material da abelha, tanto que ela está aqui, as abelhas estão aqui em torno então só a gente, em termos de curiosidade para o criador de abelha isso aqui é um dos piores inimigos que a gente tem das abelhas é a mosca euforídea tá, então está aqui ó ficou aberto, ó como ficou aberto, olha a quantidade de material que tem aqui olha a mosca aqui deixa eu tampar isso aqui ela vem para cá, porque ela vem pelo cheiro ela é atraída pelo cheiro da a enteude, só o que tem é, não, está cheio de mosca porque aqui me interessa essas abelhas adultas porque elas são quem pode dar continuidade ainda olha aqui ó elas estão tudo prontas para nascer elas nascem dentro de aqui tem delas que já estão nascendo tem outras que nascem dentro de poucas horas só para a gente entender aqui o mecanismo para tirar aqui aqui ó aqui já é o resgate mesmo aqui estava exposto se o peba passasse aqui o tatu ia comer tudo as abelhas tendem ali ainda entrar na onde ela estava eu tirei, eliminei o forídeo a pulpa o casulo as adultas elas estão aqui eu estou aqui no balde eu estou até aqui com canuite para depois levar isso vai ser só um perêutico que é pequeno isso aqui é 3 litros e meio então elas estão aqui elas estão circundando porque a rainha parte das crias está aqui dentro uma parte eu tive que descartar jogar fora então aqui é esperar elas entrar aqui uma parte não vou pegar todas as adultas que tem algumas campeões demoram a voltar mas a maioria vão entrar aqui no balde entrando no balde aí eu transporto para um local seguro aqui elas estão entrando vocês observam então aqui é uma aqui elas entrando no balde nessa parte que eu vou botar o canuite então aqui é uma maneira de você o ninho já foi exposto e assim qual é o objetivo? é criar essa abelha ensinar as pessoas para não ficar chegar um momento que elas não venham mais precisar de tirar na natureza criar de maneira racional porque essa abelha ela está dentro das abelhas chamadas listras vermelhas elas podem qualquer eu particularmente não vou provavelmente não virei o desaparecimento mas muitas pessoas meus descendentes certamente é capaz de só conhecer essa abelha através desses vídeos que eu estou gravando hoje nesse dia 15 de dezembro de 2018 então é triste a gente ver uma abelha tão bonita como essa o animal sendo ele desaparecendo sendo ameaçado então estão aí estão entrando no balde eu vou pegar uma parte claro como falei não vou pegar todas e aí levar para um lugar seguro para ela de forma racional e aí eu vou pegar